Ei, seus lindos! Então vamos para o primeiro jogo, que é o Walmart Discovered. Eu vou estar deixando tudo aí na descrição do vídeo, é só você entrar que vai ter o link de tudo aí que vocês precisam estar pegando, viu pessoal? E vamos lá que eu vou ensinar pra vocês que dentro desse jogo vai estar liberando dois itens limited aqui, tá? Primeira coisa que você vai fazer assim que você entrar é clicar nesse circulozinho ali azul e depois disso você vai clicar na opção de quest, tá vendo ali? E ali vai aparecer a opção do Free UGCs, que é a última ali que tem aquele guarda-chuvinha. Então você clicar no guarda-chuvinha e aqui já tem algumas missões de alguns itens que você até mesmo já consegue estar pegando se você quiser, tá? Tem esse item aqui que é article ou google, não sei exatamente o que é, mas enfim, tá aqui. E esses dois itens também vão estar saindo ali. Vai aparecer a missão e a quantidade que falta pra você estar conseguindo pegar. Aviso pessoal, eles ainda não estão disponíveis no dia que eu tô gravando, tá? Eu não tenho a data específica do dia que vai estar saindo eles. Obviamente que assim que eu tiver mais informações da data e do horário que eles estiverem disponíveis, eu trago aí pra vocês, tá? Possa ser que no dia que você tá assistindo esse vídeo já tenha saído. Mas fiquem atentos ao meu grupo do Discord e eu vou também tentar colocar aqui na aba comunidade do canal. Então dá uma olhadinha lá na aba comunidade que pode ser que ele já saiu e eu já avisei pra vocês, ok? Mas a gente já tem os itens que vão estar saindo, a gente também não tem a quantidade certinha de quantos vão ter. Mas os itens vão ser esses dois. O primeiro que é esse guarda-chuvinha, muito bonitinho, eu fiquei apaixonada, é muito fofo. E o outro que é esse lacinho que eu achei uma graça. Sério, pessoal, eu fiquei apaixonada por ele, parece muito o cabelo, esse itemzinho é de Robux, né? O cabelo vai ficar muito bonito com ele e eu gostei bastante dessa opção. Só que, bom, o que adianta ter o lacinho se eu não tenho cabelo, meu? Que eu preciso de um cabelo, né? Não tem dinheiro pra culpar a Robux, cabelo é muito caro no Roblox. Fiquem tranquilas que eu vou dar uma mostrar aqui pra vocês um cabelo muito lindo que vai estar saindo aqui no Roblox no futuro bem próximo. O cabelo que eu tô falando é esse de Maria Chiquinha, lindo, rosa e azul. O nome desse cabelo é Cotton Candy Fluffy High Curly Pig Tail, by Duvusia. É bem pequenininho o nome, né, gente? É bem tranquilo. Mas ele é muito bonitinho, pessoal. Esse cabelo aqui, ele vai estar saindo no jogo. Eu vou deixar aqui, ó, pra vocês verem. Tem um link já pra você estar acessando através do cabelo. E ele dá pra essa página aqui desse jogo que vocês já devem ter conhecido. Esse mesmo criador já fez outros cabelos limited aqui no Roblox. Mas, enfim, né, esse é o cabelo que é importante. Esse cabelo vai estar saindo dentro desse jogo. E a única coisa que você tem que fazer pra estar pegando ele é estar entrando nele e ficar durante 10 minutos aqui no jogo. É só isso, esperar 10 minutinhos que você já vai estar conseguindo liberar esse cabelo. Dentro do jogo ainda não tem nada, nenhuma informação dele, porque ele realmente não tem uma data disponível. Mas, obviamente, que assim que ele ficar pronto, ele vai estar aparecendo aqui no jogo. Mas eu também gravo aqui um vídeo pra vocês mostrando a data tudo certinho de quando ele sair, tá bom? Então, fiquem tranquilinhos, porque eu vou estar avisando vocês, ok? E é assim que o cabelo fica no personagem. Olha que coisa mais linda, gente. É muita beleza, não é mesmo? E aí, pessoal, o que vocês acharam desses itens e desse cabelo? Vocês gostaram? Coloca aí nos comentários que eu quero saber, hein? E se você realmente é um lindo, uma linda e assistiu o vídeo até aqui, coloque hashtag algodão doce, que eu vou estar dando um coraçãozinho em todo mundo que comentar essa palavrinha, ok? Já deixa o seu like, se inscreva no canal, rouba os 200 subscritos, já te convida a se inscrever no meu canal secundário e hashtag minota pra você quiser aparecer aqui no final do próximo vídeo, ok? Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!